Vamos lá o recadinho da POSP no programa Piracicaba agora, né? Vamos falar com a deputada Bebel, trazendo o recado para nós. Vai lá. Parlamentares que você conseguiu aqui para a nossa região, né? Cidades da região, tanto para a área da saúde como para a educação. Para a área da saúde, equipamentos importantíssimos, para hospitais importantes, tanto aqui da nossa cidade como nossas vizinhas aqui, agora somos região metropolitana, né? E também para a educação, verbas destinadas a algumas reformas, né, Bebel? Sim, e reformas importantes. Você vê a escola Abigail Grilo, caindo água, cai água. A escola que está linda, pintada, está muito bonita a escola. E você sabe que uma chuva na parede faz um estrago. E nos móveis também. Então, eu destinei 350 mil para lá, 350 mil aqui para o Afonso Fioravante. E está para pagar essas duas emendas parlamentares, que ajudam muito os diretores de escolas, com certeza, com certeza, poderem fazer um gerenciamento, né? E trabalhar numa estrutura melhor, tanto para professores como para alunos. Então, eu dou de coração, é a minha categoria, é a minha área, né? Também faço para a saúde, né? Saúde, para mim, foi prioridade esse período. Antes até da pandemia, eu enviei recursos para Santa Casa. Tenho enviado para o Hospital Desplantadores de Cana também. Porque são hospitais que absorvem mais 90% dos usuários do Sistema Único de Saúde. Estes são os que mais precisam. O Hospital Ilumina também receberam? Também o Hospital Ilumina, porque faz um trabalho comunitário de ir até as regiões, os bairros, fazer exames. Até exames de prevenção. Então, é muito importante. Então, quer dizer, a gente acaba fazendo do pouco dinheiro, né? Você viu aí, há duas semanas atrás, ou há duas semanas, saiu uma denúncia muito latente sobre a distribuição de emendas que o governador faz aos deputados. Você viu a diferença que é para nós e oposição e para a base aliada. A base aliada chega a ter... Se tem deputado, tem 60 milhões, 30 milhões. Se eu tivesse isso, nossa, eu acho que deixaria, no mínimo, uns 10 milhões para Piracicaba fazer e ajudar mais. Mas ele opta por ajudar a base aliada, carimba, né? Ele com partido. E isso é ruim, né? Eu acho que o dinheiro é do Estado, é da população, né? E deve ser bem utilizado. Eu não estou dizendo que os outros deputados não fazem isso. Estou dizendo que não é justo. Seria justo que todos tivessem a mesma divisão, né? Porque todos somos deputados. Claro. E o dinheiro não tem outra forma que se não servir a população paulista. Você citou aqui algumas escolas de Piracicaba e também alguns hospitais aqui da nossa cidade de Piracicaba. Mas é importante a gente ressaltar também que você conseguiu isso para as nossas vizinhas, né? Inclusive a cidade de São Pedro, eu me lembro que você conseguiu uma verba para uma escola que eu estudei lá em São Pedro, José Abílio de Paula, o JAPE, né? Escola minha do coração também. Foi uma verba importante para o JAPE também, né? Consegui ir para lá também, o JAPE, Laranjal Paulista, Saltinho para a Saúde, enfim, Mombuca, Rio das Pedras, enfim, toda essa... Santa Maria da Serra, Charqueada, Ipeuna, enfim, eu estou fazendo, né? O que eu acho que um deputado estadual tem que fazer, né? Tem que fazer e deve fazer. Eu acho que tem prioridades, né? Num dinheiro meu, você recebe 5 milhões, né? Que é chamadas, verba, emendas impositivas. E tem as paralelas que você negocia no orçamento. Nós tivemos 2 milhões e 400 mil, que elas foram negociadas no orçamento e que depois a gente também... Então, eu tive uma média de 7 milhões e 400 mil. Eu fico pensando se eu tivesse os... 60. Porque os 60, ou como é para cada votação polêmica, como foi o 529, né? No final do ano passado, reforma da Previdência, para quem votar sim, 30 milhões. Para quem votar não, para dar quórum, 20 milhões. Isso é uma farra das emendas. Isso tem que acabar, né? Eu acho que, então, transforma tudo, faz a média, tem dinheiro sobrando, vira toda impositiva. Quem gastar mais ou menos vai ter repercussão no seu mandato. Não é com a ajudinha do governador. Ele não acha certo isso, sabe? Eu acho que ao governador cabe gerir. Ele não é o grande gestor. Para mim, não. Ele se caracterizou como um grande... O que ele não gosta de dizer que ele é, que ele é político. Claro que ele é político. Só que ele pode fazer política. Nós não podemos fazer política. A negação da política é um erro, na minha opinião. Sim, sim. E a Bebel, então, revelando para todos nós, né? Como é que funciona o trato das verbas que são destinadas aí aos deputados. É interessante isso, né? E a Bebel também comentou conosco aqui, eu quero apresentar para vocês, sobre a questão das nossas estradas. As manutenções das estradas e, claro, algo que pega todos nós, né? Os pedágios, né? Na época do Alckmin, ele falou que não haveria pedágio. Reformou toda a estrada com dinheiro público e ele falou, não vai ter pedágio. Daí, de repente, mudou-se o governador, do mesmo partido até então, o governador Dória. E temos aí os pedágios. Caro até, né? Seis reais para ir para São Pedro? Eu acho caro. Poderia ser um pouquinho menos, né? Mas, enfim, óbvio que a Bebel tem para falar sobre isso. Vai lá. Referente das melhorias, né? Aqui das nossas cidades da região, a gente mostrou na semana passada, inclusive, um vídeo que chegou de moradores ali da região das Chácaras Primavera, que é uma entrada que o acesso é pela SP304 e eles estão pedindo aí uma faixa de desaceleração, né? E melhorias ali também, porque não tem placa, não tem sinalização e ali, além do Chácaras Primaveras, tem outros bairros, né? Quer dizer, é uma região bastante populosa, inclusive tem uma unidade de saúde que atende ali, né? É uma unidade básica de saúde e a gente, após esse vídeo reclamação, chegou também a questão que você está em conversa com a Eixo, né? Que é a concessionária que está tomando conta, né? A respeito aí e esse é um caso que a gente foi, coincidentemente, chegou junto aí com essa sua conversa com a Eixo, mas a gente tem uma questão aí de toda a administração dessa concessionária, né, Bebel? Ué, isso que eu acho interessante, né? Para pegar a concessão, pega correndo. A hora que os problemas vêm, começa a empurrar um para o outro. Empurrou o prefeito de Piracicaba. Eu tenho claro comigo que ou a Artesp ou a Eixo tem que resolver esse problema, tá? Que é um problema de rodovias, né? E que tem que ser resolvido. Então, eu vou aguardar o resultado da Artesp, também quero procurar o prefeito Luciano Almeida para ver como é que a gente pode resolver, porque realmente é um problemaço, né? Essa questão. E falando em concessionária, eu quero dizer que eu fui uma das primeiras deputadas a denunciar que viria um pedágio para Piracicaba, né? E fui duramente atacada, duramente atacada. Eu até falava, é uma operação, que chama Operação Pipa, de Piracicaba Panorama. Veja bem, nós estamos com um pedágio aqui no caminho que vai para a Charqueada. Nós temos um pedágio, Águas e São Pedro. São Pedro, lá para Santa Maria, para pegar a rodovia Maritxal Rondon. E por aí vai, quer dizer, nós estamos impedidos praticamente se não tivermos dinheiro de não sair de casa, né? Águas e São Pedro, que é uma cidade turística, pode ter uma queda muito grande no turismo local. Não sei por que os prefeitos gostam, porque eles podem ganhar alguma coisa. Eu acho que vai perder, né? Porque se não tem mobilidade, não acho que a cidade, se a cidade também, se menos gente passar pelo pedágio, menos vai ganhar. Então, o que era mais interessante? Não ter o pedágio, né? Agora, eu fiz a luta antes, né, Maria? O importante era antes. Aí, aconteceu... Não é que não valha a pena agora, nós temos que lutar pela isenção, pelo menos, daqueles que usam cotidianamente as rodovias. E as melhorias que competem a elas também. E as melhorias. "'Imite' Obrigado.